Eu sei que a gente já chegou com os dois pés no peito Desculpa, mas a gente não sabe fazer de outro jeito Pra quem não entendeu nosso nome, nosso nome é Concept of Hate Fala aí, vamos dar uma segurada agora, dar uma respirada Vai dizer quem nunca conheceu alguém que fosse uma verdadeira Bad Trip Eu vou estar no híri Eu vou estar no híri Eu vou estar no cão O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí